Oi gente, tudo bem com vocês? Começando esse vlog super atrasada. Eu tô aqui me maquiando porque eu vou ir no mercado e eu quero levar vocês junto comigo. Então eu vou passar aqui só esse BB Queen da L'Oreal e vou passar com a mão mesmo. Porque eu tô muito atrasada, gente. Meu namorado daqui a pouco já tá vindo me pegar. Então se você gosta de vlog, já clica muito no gostei e se inscreva aqui no canal se for novo por aqui. E é isso, assista até o final, me acompanhe também lá pelo Instagram, arroba xoxoxo.jbm Tô querendo ir no mercado porque na minha geladeira não tem absolutamente nada. E eu voltei a fazer jejum intermitente e eu preciso comprar algumas coisinhas. Tá ótimo, gente. Gente, tudo bem? Eu levanto bem dia a dia e eu vou passar um gloss. Mesmo sabendo que eu vou usar máscara. Porque eu sou dessas. Check maquiagem dia a dia. Vou mostrar a geladeira pra vocês. Minha geladeira, gente, ela é bem compacta. Como é só pra mim, ela dá e sobra. E ontem eu coloquei aqui no de gelo prático. Porque tinha muito gelo aqui no congelador e eu precisava organizar ela. Então aqui, ó. Ainda tá com algumas coisas que eu preciso organizar. E tem coisas que eu não posso comer mais. Que é saco de batata frita. Enfim. Tem salsicha. Então eu vou esperar descongelar por inteira. E aí eu vou organizar, limpar e tudo mais. Tá? Aqui embaixo, gente, tem quase nada. Olha. É só isso. Essas coisas aqui. Tem camarão. Tem nuggets. Que eu também não posso mais comer. E aqui é brócolis. Margarina, um tomate, cebola e massa de tapioca. É só isso que tem na minha geladeira, gente. Aqui tem alho, um mel de cenoura que eu fiz pro cabelo. E é isso, ó. Tá bem vazia. Por isso que eu tô indo no mercado. E eu também não posso encher muito de coisas naturais. Porque é só pra mim. Então acaba estragando. Então eu vou ver o que eu consigo comprar lá. E aí mostro pra vocês. Tchau. 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 Acabei de chegar do mercado, gente. Não comprei muita coisa, tá? Essa quantidade de coisas que eu comprei deu 150 reais. Pra quem tiver interesse em saber. E carne, frango, essas coisas não comprei. Porque eu sempre compro no açougue. E tava muito cheio. Não deu pra ir hoje. Então eu vou deixar pra outro dia, tá? Vou mostrar aqui pra vocês o que eu comprei. Então, aqui começando um repolho, pimentão, cebola roxa, banana, morango. Isso daqui eu comprei um pacote inteiro. Aí eu dividi com meu namorado. Ele ficou com metade. Eu peguei esse potinho aqui. Por isso que tá assim. Comprei ovo 60, gente. Porque eu como muito ovo. Água com gás. Peguei duas. Que eu adoro. Deixa na geladeira bem geladinha. Uma delícia. Peguei esse iogurte aqui, ó. Que é zero de ameixa. Pra ajudar no intestino, né? Queijo mussarela. Apresentado. Queijo gorgonzola. Peguei esse pedacinho, ó. 9,60. Azeite extra virgem. Pra fritar o meu ovinho. Fritar o frango. Peguei essas coca-colas zero açúcar. E eu peguei o fardo. Também dividi com o meu namorado. O fardo com 12. Aqui de tempero eu peguei chimichurri. Brócolis. Dois pacotes de tapioca. E aqui são outras coisas. Que é cravo da Índia. Bicarbonato de sódio. Peguei essa potinha aqui assim. Pra mim fazer as saladas de repolho. E isso daqui é um extra. Que eu peguei shampoo, luva e papel higiênico. Então, essas foram as minhas compritias. Estou eu aqui toda maravilhosa. Só que não, gente. Olha. Suando. Cabelo preso. Bom, cheguei do mercado. Já limpei todas as compritias. E agora estou limpando a geladeira. Desliguei a geladeira. Tirei tudo. Passei um pano com veja em tudo. Olha. Está tudo limpinho. A gaveta eu lavei com água e sabão. Tudo limpinho. Agora eu vou passar um álcool em tudo. E depois vou ligar novamente. E colocar as coisas. Aqui a parte do freezer ainda está vazia. E eu deixei tudo aqui na pia. Então, ainda vou organizar essas coisas que é do congelador. Aqui eu coloquei as duas águas. Os frios. Esse potinho tem um tomate que já estava cortado. Aqui eu deixei os morangos lavados e cortados. O repolho também vou cortar e colocar em um potinho. Porque fica mais fácil. O ovo também já deixei aberto. Aqui as tapiocas. Eu guardo na geladeira, gente. Vocês guardam na geladeira ou no armário. E aqui eu não gosto de colocar as coisas. Porque só quando eu tiver muita compra. Mas quando eu estou comprando assim para a semana. Eu coloco aqui na gaveta e eu esqueço que tem. Acabo não usando e acaba estragando. Então, coloco tudo aqui em cima mesmo. Coloquei a cebola ali também. E é isso. A porta ficou assim. Gente, eu separando aqui as coisas que estavam no congelador. Eu nem sabia o que tinha. E eu vi esse pacote de batata frita, né? Congelada. Eu falei, ai, nem posso comer. Só que eu li aqui batata doce. Gente, é um saco de batata doce pré-frita. Eu nunca comi. Olha isso. Tá lacrado. Eu acho que é mais natural do que a batata normal, né? Eu vou ver se eu posso comer ou não. Mas é batata doce. Eu nem sabia que isso existia, gente. Eu juro para vocês que quando eu comprei. Foi pensando que era batata normal. Finalmente chegou a hora mais feliz do dia. Que é a hora de comer. Eu fiquei o dia todo de jejum. Antes de ir no mercado eu não tinha comido nada. E depois que eu cheguei também limpei a geladeira. Fiquei fazendo as coisas. Não comi nada. E agora sim vou cortar o jejum com este prato maravilhoso. Eu nem coloquei no prato. Eu coloquei nesse potinho que eu adoro comer nesse potinho. Fritei três filezinhos de frango. Coloquei um pouquinho de queijo gorgonzola por cima. Que eu amo também. Eu estava com muita vontade de comer. E brócolis. Bom, gente. Estou aqui agora. Só a derrota. Toda suada. Cansada. Depois de comer. O cansaço bate dez vezes mais, né? Então vou finalizar o vlog por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou não se esqueça de deixar o seu like. Se inscrever aqui no canal Se For Novo por aqui. E é isso, gente. Me acompanhe também lá pelo Instagram. Arroba Xochô JBM. Um super beijo pra vocês. E até mais. Tchau. Tchau.